Olha, 50 reais. Não, é 150, né? É 150, é de borracha ele. Tem o Pato Donald. Olha ele aqui embaixo. Patrulha Canina, Olaf, Nemo. Agora o Nemo é bem pequenininho. O mais bonito pra mim é... Olha o bonequinho do cerco. Qual é o mais bonito pra senhora? Eu prefiro esse, o Olaf. Eu gosto da turma do make, hein? Olha a lancheirinha térmica. 60 reais. Vários bichinhos, ó, mãe. Olha esse como é lindo, vê? É, esse daqui é um vinho. É um vinho. É o quê? Vinho. Olha o clube. Olha. Olha o clube. Quanto é o clube? 80 reais. É. Ah, gente. Chegou dois nomes pra machina. Um novo personagem. Esse, e esse, e esse. Esse é massa. Ó, o Ben 10, né? É de verdade isso aqui. Cada hora, cada hora, cada hora, fala. Não, mas você tem que girar. Quatro diamantes, eu acho. Aí tudo isso aí é relógio do Ben 10. É. É, é de cada... Isso aqui, esse é original. Relógio de verdade. R$ 229,00. Olha os bonecos. Olha, quem é esse? Olha. É os novos. Aqui, é o relógio novo. É os novos Ben 10, ó. Olha. Deixa eu ver como é que tá. Olha. É o relógio de verdade, ó. Pessoal, olha o novo robô. Chegou. Roubou a live. É. Olha o lagarto. O vermelho. Eles andam na manhã. Eles andam. Olha a cobra. O dinossauro do robô a live também. A barata, a aranha, eles andam. Olha mais dinossauro embaixo, ó. Tem um monte de cor. R$ 229,00 o dinossauro. A aranha e a barata é R$ 80,00. E a cobra e o lagarto é R$ 180,00. Olha que carrinho lindo de UD. A gente não parou. Ah, mãe. De controle remoto, ó. É de controle remoto. É o de UD e o de Buzz. O de Buzz e o de UD. Um drone. Hã? Um drone. Um drone? Um drone. Hum. Mãe, vai ser meu presente de aniversário. É, o carro do Batman, um batimóvel. Um batimóvel a caminho. R$ 229,00. Olha o barco do barco. Olha o barco. Cadê o barco? Aí. O barco é R$ 50,00. E a moto é R$ 45,00. Mas no pé detetive um monte de coisa. Olha. Mostra aqui. Que bonitinho. Olha a pessoa. 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 Esses ovinhos aqui do Snoopy é R$ 90,00. Olha o bebi-charpe, pessoal. Bebi-charpe. Bebi-charpe. O amarelo.